O Anjos da Guarda é um projeto social que foi criado há 8 anos e continua sendo coordenado pela Guarda Civil Municipal de Laranjal do Jari, cidade que fica localizada no sul do Amapá. Atendendo regularmente a 120 crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos de idade, o projeto visa mudar a vida e criar novas perspectivas neste público em situação de risco e vulnerabilidade social, especialmente os que vivem em bairros periféricos. O Anjos da Guarda realiza atividades como ordem unida, tênis de mesa, futebol, voleibol, violão, dança informática e karatê. Um dos momentos mais esperados pela criançada é o da aula de informática. Sem dispor de uma sala adequada, o projeto improvisou um vestiário esportivo da Praça da Juventude. Para ser colocado em prática, o projeto conta com o apoio da Vara da Infância e da Juventude de Laranjal do Jari, Prefeitura Municipal e de outras empresas locais e regionais. Mas qualquer empresa ou pessoa física pode contribuir para a manutenção e ampliação desse importante projeto. Faça sua parte e contribua com o projeto Anjos da Guarda. Legenda Adriana Zanotto